O acidente aconteceu na Avenida Tiradentes, bairro Brasilândia, por volta da meia-noite. Os moradores da residência estavam todos recolhidos quando foram surpreendidos com o impacto provocado pelo veículo. O motorista afirmou que teria acabado de sair de um bar aqui do município, momento em que acabou perdendo o controle do ônibus e atingiu a residência. O teste de alcoolemia feito pelo condutor acusou o teor alcoólico de 0,75mg, superior à permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O motorista foi preso em flagrante por condução de veículos sobre influência de álcool. Além do dano à residência, o ônibus atingiu a traseira do veículo dos moradores, que estava na garagem.